Aleluia! Bom, talvez muitos aqui não me conheçam, e é bom que não me conheçam, é bom que conheçam Jesus. Mas devem conhecer o meu trabalho, devem conhecer as minhas composições. Eu escrevi um hino em 92, eu tinha chegado do culto, fui dormir, aí eu vi, quando eu deitei, vi meu telhado fora, eu vi o céu aberto, mas estava lá, era só uma revelação. E de repente eu ouvi um coral de anjos cantando em cima da minha casa. Um coral de anjos cantando em cima da minha casa, assim ó. Tem anjos zoando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo, descendo em todas as direções. Não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Fui pra sala, peguei o violão, papel, a caneta, comecei a escrever, e hoje o Brasil canta! Se acontecer um barulho perto de você, é o anjo chegando para receber, duas orações e levá-las a Deus. Então abre o seu coração, então abre o seu coração, encodece a louvar, sinta o gozo do céu, se derrubar no altar, que o anjo já veio com a resposta nas mãos. Por que tem anjos zoando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo, descendo em todas as direções? E eu não sei, não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quando os anjos passeiam, a igreja se alegra, ela chora, ela vibra, e contrega, apala o inferno, e dissipa o mar. Sinta o vento, as asas dos anjos agora, confia em mão, chegou a hora, a bênção já vem, e você vai levar, eu quero ouvir você cantar. E tem anjos zoando neste lugar, no meio do povo, em cima do altar, subindo, descendo em todas as direções? E eu não sei, não sei se a igreja subiu, ou se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. E tem anjos zoando no meio do povo, subindo e descendo. E eu não sei, não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que tá cheio de anjos de Deus, porque o próprio Deus está aqui. Quero ouvir as vozes. Ei, tem No meio do povo Meu Deus Não sei Sei que tá cheio Tá cheio de anjos Tem anjos no anjo Neste lugar No meio do povo Em cima do altar Subindo, descendo Em todas as direções E eu não sei, não sei Se a igreja subiu Ou se o céu desceu Só sei que tá cheio De anjos no anjo Porque o próprio Deus Está aqui Está aqui Está aqui Aleluia! Ele está aqui Adore, aplauda, louve Exalte esse nome Exalte esse nome Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Aleluia!